Qual foi a real participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial? Olá, meus amigos! A gente está passando aqui para mais uma edição daquele quadro que a galera está curtindo muito. Eu estou falando do avesso da história. Aqui a gente aborda temas interessantes, curiosos, que nem sempre aparecem nos livros de história. A gente está aqui esperando sugestão de vocês. Para essa edição a gente escolheu o quê? O Brasil, a participação do Brasil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que eu escuto muito. As pessoas me perguntam muito, alunos, as pessoas me perguntam qual foi a real participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial? Eles querem saber qual foi a dimensão da participação do Brasil. Pois bem, gente, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi o único país da América Latina, o único país que enviou tropas. Não exatamente tropas para combater, enviou efetivos para apoiar a Tríplice Entente. Na Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Tríplice Entente, né? Contra a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro. E o Brasil enviou médicos para a Europa. O Brasil também participou de patrulhamento, principalmente da costa africana. Nós tivemos navios que foram atacados. Então, o Brasil mandou efetivos no sentido de prestar apoio, provisões e patrulhamento mesmo. Nós fizemos, inclusive, patrulhamento pelo mar, com navios brasileiros. O Brasil tinha uma marinha até bastante respeitável naquela época. É bom a gente deixar isso claro, tá? Força Aérea, não. Mas o Brasil participou, pilotos brasileiros que pilotaram aviões franceses, americanos. Então, o Brasil realmente participou. Nós tivemos, assim, um saldo, segundo estimativas, segundo os dados que a gente tem, de 165 brasileiros mortos na Primeira Guerra Mundial. Boa parte deles foi em função da gripe espanhola, né? É bom lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a gente estava aí, o quê? 1914 a 1918, o Brasil ainda estava na Primeira República, né? O Exército Brasileiro realmente ainda não tinha uma grande estrutura, a gente pode dizer assim. Mas o Brasil mandou, mandou lá, né? Mandou realmente militares para a Europa, principalmente em termos de apoio médico. Esse foi o principal apoio do Brasil à triplosentente na Primeira Guerra Mundial. O Brasil era governado na época pelo Wenceslau Brás, um dos primeiros presidentes civis da República Brasileira. Na Segunda Guerra Mundial, a nossa participação foi maior. O Brasil enviou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, mandou militares da Força Aérea, mandou exército, né? Foram cerca de 30 mil homens mandados para a Europa, tá? E aí o saldo foi o quê? Nós tivemos aí pelo menos 2 mil mortos, né? Foram chamados pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira. Os militares ficaram conhecidos carinhosamente pelo povo brasileiro como os pracinhas. Mas na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos outros países da América Latina que também participaram. Muito menos do que o Brasil, uma participação muito mais tímida. Foi o caso do México, foi o caso da Argentina, foi o caso da Venezuela. Mas da América Latina, o país que mais participou, né? Do lado das potências aliadas na Segunda Guerra Mundial foi o Brasil. Isso deu, assim, muita moral ao Brasil, né? No contexto da América Latina. Essa participação efetiva, né? É bom lembrar que foi durante o governo do Getúlio Vargas, tá? Então o Brasil teve, sim, participação nas duas guerras mundiais. Conforme eu disse, no contexto geopolítico da América Latina, isso foi muito importante para o Brasil. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima edição do Avesso da História.